gente que lugar aqui tem bastante borboleta olha só tomar cuidado se não tem donas aranhonas aqui gente pra mim é um privilégio perto de casa ter contato com esse pulmão do mundo poder entrar nele porque eu moro nesse bairro aqui que é próximo a essa área há vários anos há uns sete anos mas só neste ano em 2020 que eu pude vir aqui durante a quarentena porque eu estou com força pra andar nesses lugares e você sabe que aqui não tem acessibilidade né embora que seja até um lugar fácil eu acho que aqui ó tá cá deve ficar o rio não dá pra vocês verem bem que parece que está tudo palha aqui mas me parece que tem um riozinho mesmo muito levezinho um grupinho de água vamos dizer eu acho que é um conjunto de água que deve ser juntado nas chuvas e o rio se forma na chuva mesmo olha e se fosse uma aranha não é só saudável é mágico também né maravilhoso muito obrigada com licença e aí e aí e aí eu vou sair da mata agora para ter uma noção onde eu estou nossa que cheiro aqui achei uma aranha bem peticitica bom vamos subindo não é muito lindo não é muito lindo tinha passado uma borboleta aqui é cheio de borboletas mas eu não consigo captar bom bom aqui já é o campo e tem esse caminhozinho aqui que provavelmente outras pessoas já fizeram né vou seguir por aqui se tiver outra pessoa ou qualquer outro bicho por aqui a gente tem como saber pelos barulhos né e aí ao longe bem ao longe o som de uma motosserra e aqui é um lugar de agricultura né então estou cortando alguma coisa espero que não sejam árvores porque que ela é não ela 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 lá ela ela Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo esse galho aqui, ó? Tem uma aranhinha, bem chuchudinha. Eu vi lá de cima. Não dá pra ver daqui, ó. Eu vi lá de cima. A terra aqui perto do rio é mais fina. Não sei se dá pra ver bem, mas isso aqui é a pata de uma onça, gente, ó. Olha, eu não consegui enxergar. É tipo um córrego. Maravilhoso. 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 Amém.